Fala rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou Wellington Arruda, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal desde já pedindo aquela moral de sede pra você, simples, fácil, se inscreva no canal, participa com a gente deixa seu like no vídeo, comenta, compartilha, enfim, contribua aí para o nosso crescimento e evolução sempre do nosso trabalho aqui no YouTube rapaziada, sempre aquela divulgação solidária que a gente faz aqui, estamos fazendo uma rifa solidária valendo uma camisa oficial do Botafogo, restam pouquíssimos números, o sorteio vai acontecer no próximo dia 13 o link vai estar aqui na descrição, a imagem da camisa do fogão, você se inscreve lá, participa dessa corrente de solidariedade conosco e concorre a uma linda camisa oficial do Botafogo, link na descrição, corre lá Bom galera, vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal, desde já galera, eu quero deixar meu muito obrigado hoje no domingão que estamos fazendo esse vídeo, batemos a marca de mil inscritos aqui no canal então muito obrigado a você que está inscrito, muito obrigado a você que contribui, seja com comentário, seja com like seja compartilhando esse vídeo na sua rede social, no seu whatsapp, enfim, de qualquer forma a sua ajuda é muito importante aqui para o nosso canal então quero deixar meu muito obrigado a todos vocês que contribuem com o nosso trabalho aqui e por atingirmos essa primeira marca de mil inscritos aqui no canal bom, e essa marca veio calhar exatamente num vídeo que a gente veio pensando há alguns dias que é referente à mídia independente alvinegra o torcedor alvinegro sempre reclama, isso é desde sempre, de espaço na mídia grandes TVs, grandes jornais, grandes emissoras de rádio sempre deixam o Botafogo um pouco de lado sempre falta espaço, sempre falta informação, conhecimento sobre o Botafogo isso é uma reclamação desde sempre, você que está me assistindo com certeza faz essa reclamação ou já fez durante muito tempo então aproveitando até essa lacuna, vamos dizer assim, da grande mídia a mídia independente alvinegra, a mídia independente do Botafogo vem ganhando uma força, um espaço muito grande o torcedor que porventura reclama que não tem espaço, não tem notícias, não tem informação na grande mídia ele realmente acaba consumindo muita coisa na mídia independente e tem um show de informação, um show de opinião, uma entrevista o que o torcedor quiser, ele encontra na mídia alternativa alvinegra, na mídia independente e é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui e aí eu trouxe alguns personagens, é claro que vão faltar alguns personagens importantes nessa mídia independente do Botafogo mas eu convidei o Fabiano Bandeira, que está fazendo seu canal no YouTube a galera do Fogão Net, com o Cadu, um site importantíssimo de notícias do Botafogo o Diego do Fogo na Rede, também outro site que apareceu recentemente mas com um grande trabalho, fazendo um trabalho impecável com cobertura de jogos e tudo mais o Brownie Fogo, que é um cara que surgiu lá no Instagram com pinhões está agora também no YouTube fazendo um excelente trabalho e o Thiago Franklin, que é um dos caras mais bem informados no Botafogo aí no cenário de hoje, um cara que sempre traz notícias muito boas está com seu canal no YouTube também bombando então são os personagens que a gente vai conversar hoje aqui os grandes personagens aí da mídia independente alvinegra então para começar o nosso bate-papo aqui com alguns personagens aí da mídia independente do Botafogo convidei meu parceiro Diego, o Diego que é lá do site Fogo na Rede são quase 8 mil seguidores no seu Twitter, mais de 17 mil seguidores no seu Instagram além de, claro, milhares de acessos ao seu site o Diego vai participar aqui com a gente e eu te pergunto, Diego, como é que tem sido aí a cobertura do seu trabalho já que você é um cara que sempre fazia nos jogos, estava sempre presente nos jogos então como é que está sendo esse trabalho sem a cobertura dos jogos e se o seu enganjamento na rede social e também de acesso ao seu site foram modificados nesse período aí de pandemia Fala, Elton Arruda, tudo bem? Aqui é Diego Mesquita do Fogo na Rede queria de antemão agradecer a oportunidade para falar com a sua audiência dizer que eu estou sempre às ordens aí vou falar sobre o Botafogo, que é sempre o nosso imenso prazer Bom, de fato esse cenário de pandemia tem sido de enorme aprendizado e desafiador porque não bastasse o número de casos que o Brasil tem a curva crescente, a perda de amigos próximos, familiares o momento é de reinvenção na profissão Então o calendário parado a gente acaba perdendo aquela cobertura mais quente de escalação, de relacionados Então nós somos praticamente obrigados a mirar o foco para outros aspectos da cobertura sob a pena de perder acesso, sob a pena de perder relevância durante esse período de pandemia que a gente não faz ideia de quanto tempo vai durar e nesse aspecto eu tenho acompanhado outros amigos também da imprensa dependente todos muito competentes e tem me lembrado bastante ali a pré-temporada do Botafogo no início do ano que a gente dormia muito tarde e acordava muito cedo fazendo essa cobertura da pré-temporada do Botafogo Então eu acho que o ritmo continua guardadas as proporções, o momento agora é outro o momento é desolador lá no início do ano era um momento completamente diferente mas em termos de cobertura, em termos de produção de material a torcida do Botafogo está muito bem servida aí da imprensa dependente todos os amigos aí são super competentes Esse aí é o Diogo Mesquita grande jornalista, o cara responsável pelo Fogo na Rede muito provavelmente vocês já conhecem mas caso você não conheça procura lá nas redes sociais Fogo na Rede acessa o site dele, material de primeiro nível material de primeira qualidade exclusivo para os torcedores alvinegros Bom, meu segundo convidado tem aí mais de 15 mil seguidores no seu Twitter mais de 40 mil seguidores no seu Instagram e mais de 30 mil inscritos no seu canal no YouTube Daniel Browning, mais conhecido como Browning Fogo e Browning, eu já te pergunto aqui logo de cara como é que você avalia esse material que está sendo produzido pela mídia independente nesse período as suas matérias, as suas lives virando pauta em jornais em eventos portais do Brasil, esportivos e também queria que você destacasse um material seu aí que você possa chamar a atenção um material seu que teve um grande destaque teve uma grande repercussão na mídia em geral Browning Duas perguntas do meu grande amigo Wellington Arruda A primeira é fazer uma avaliação sobre as matérias produzidas nos conteúdos, produzidos pela mídia independente nessa quarentena e falar um pouco sobre as matérias que foram replicadas nas entrevistas que acabaram aí parando nos portais de veículos corporativos Eu acho que nessa quarentena eu até brinco eu, o Fabi, o próprio Wellington o Cadu do Fogonete a gente brinca que cara a gente está trabalhando muito mais a gente está trabalhando muito, muito, muito de casa a gente já trabalha eu não sei realmente se o Cadu tem outro emprego o Fabi eu sei que tem que ele é professor de educação física mas eu particularmente já trabalhava de casa a única coisa que eu estou fazendo não ir aos jogos e estou trabalhando assim redobrado a gente tem que se reinventar para fazer com que o conteúdo fique com uma maior qualidade com mais conteúdo sem deixar com que o conteúdo caia por conta da falta de jogos da falta de análise do time aí você já perde uns 5, 6 vídeos por semana e o Botafogo está ajudando muito porque tem muito assunto sobre o Botafogo e cara, é importante porque assegura ainda mais o público se você tem se você já não tinha ninguém na mídia corporativa basicamente falando do Botafogo na televisão agora então, com quarentena muito mais difícil então você consolida ainda mais esse público acho que a gente pode divergir da rotina como se tivesse jogo aí teria análise pós-jogo pré-jogo falando de jogador tal então a entrevista ela tem sido uma grande arma as lives as entrevistas gravadas tem sido uma grande arma para quem produz conteúdo independente até porque se a gente está de casa sem ter tanto conteúdo para fazer o cara que é no caso personagem também vai estar em casa descansando na quarentena então ele vai estar mais adepto mais aberto perdão a fazer a entrevista então a gente pegou jogadores atuais como por exemplo o Eric pegamos jogadores de um passado recente do Botafogo Dodô André Lima jogadores de um passado um pouco mais distante Gonçalves campeão em 95 o próprio Roberto Miranda ídolo o nono maior artilheiro da história do Botafogo também foi entrevistado lá no meu canal e é importante porque mostra eu acho que mostra o nosso valor quando a gente faz uma entrevista bem feita e ela consegue ser aproveitada por profissionais do veículo corporativo isso comprova que a gente não é blogueiro que a gente não é a gente não está abaixo do jornalista corporativo a gente só escolheu um caminho independente existe o blogueiro que trabalha para o blog existe o jornalista que trabalha para o jornal mas todos são comunicadores todos produzem conteúdo da sua forma e um anjo do outro o cara aposta eu dou conteúdo para ele e eu acabo aproveitando a divulgação deles não só para mais views no site mas até para portfólio você ter uma uma matéria no seu perfil destacada numa manchete do Globo Esporte do Lansanet da Fox Sports enfim é muito é muito importante para o currículo e você me pergunta aí da matéria que eu mais gostei do vídeo que eu mais gostei de fazer com o Dodô foi muito especial me preparei muito para ela eu acho que a entrevista com o Mauro Betting eu acho que foi a que eu mais gostei de fazer porque é um ídolo pessoal meu pessoal profissional o Mauro assim eu acho que é o meu grande ídolo vivo no jornalismo hoje é o Mauro Betting eu tive a oportunidade de fazer uma live com ele a entrevista com Glaucio Carvalho que é técnico do time feminino do Botafogo foi muito legal dar destaque aquilo que as pessoas infelizmente não dão atenção que é a modalidade feminina mas eu acho que eu fico com a do Eric minha entrevista com o Eric porque é um entrevistado que ele é mais ele responde o convencional ele é muito bem assessorado ele é o cara que vai responder ele não é um cara polêmico pelo contrário ele é um cara muito contido e mesmo assim eu consegui fazer uma entrevista eu fiz as 6, 7 da manhã com ele porque ele está no Japão então acordei bem cedo me preparei bem cedo para entrevista para gravar com ele e mesmo assim consegui fazer o mistério do entrevistado é fazer do entrevistador perdão é fazer o entrevistado se sentir a vontade para falar com leveza e dar declarações impactantes e foi o que eu consegui fazer com o Eric no fim da live da gravação eu consegui fazer com que ele respondesse que quer voltar um dia ao Botafogo em alto nível isso foi muito interessante por isso aí a entrevista parou em diversos portais então é isso Wellington obrigado aí tamo junto e um ótimo trabalho para você show de bola esse aí foi o Brownie Fogo o Grande Brownie o cara que faz um trabalho realmente excelente também aí no seu Instagram no seu Youtube enfim Grande Brownie Fogo o outro que você se você não conhece convido você não conhecer mas vá lá procura o Daniel Brownie nas redes sociais e segue ele que ele faz um trabalho espetacular falando em trabalho espetacular meu próximo convidado tem mais de 30 mil seguidores melhor dizendo no seu Twitter mais de 30 mil também no seu Instagram e mais de 90 mil inscritos no seu canal no Youtube é um cara que virou referência nas notícias em primeira mão vamos dizer assim do Botafogo ele sempre traz notícias realmente muito boas e agora também está virando uma referência nas lives dele no seu canal no Youtube que está fazendo um grande sucesso grande parceiro Thiago Franklin do canal do TF TF eu já chego aí te perguntando como é que está sendo você que é um cara de notícias como é que está sendo a busca por notícias e a apuração no meio dessa pandemia que está dando esse rebuliço total nas nossas vidas e também a repercussão das suas lives você fez inúmeras lives durante esse período como é que vem sendo toda essa repercussão das suas lives com os alvinegros e nas mídias em gerais TF fala Wellington fala amigos aqui do canal do Wellington Arruda obrigado pelo convite é um prazer falar com você meu amigo sobre as suas perguntas em relação a apuração nesse período de pandemia cara ficou um pouco complicado você não tem jogos e então os jogadores cada um está na sua casa não tem aquele grupão naquela situação de dia a dia onde as notícias acabam acontecendo mas o Botafogo é uma equipe tão diferente que ficou bem movimentada em relação a essa quarentena e nisso eu entro um pouco com a sua segunda pergunta em relação às entrevistas que eu tenho feito as lives que eu tenho feito aqui no canal as repercussões não só das minhas mas de outros amigos como Fabiano como Brownie como o Diego Mesquita com as suas entrevistas algumas do Fogão Net e outros canais do Botafogo como Seleção Alvinegra e teu canal também Wellington isso ajuda na repercussão alguma aspa tirada algumas aspas no caso elas são tiradas e com isso você consegue repercuti-las às vezes acontece por exemplo com a minha live lá do Ricardo Rottenberg que surgiu o nome do Robin isso rodou o mundo então isso pode acontecer ou também quando o Montenegro fala mal do Flamengo isso também repercute isso ajuda bastante o trabalho as lives não só as minhas mas a dos outros amigos também isso deu digamos que uma ajuda em relação ao que está acontecendo meu canal já fiz pegando aí já foram mais de 70 lives desde que eu comecei a fazer isso lá em meados de iniciozinho de meados de abril finalzinho de abril pelo período foram mais 60 lives quase que eu já consegui fazer então isso é muito bom porque a gente tem conseguido movimentar a torcida botafoguense a gente tem conseguido fazer com que a torcida continue com o conteúdo o youtube tem atrapalhado um pouco o nosso trabalho não tem entregue tantos vídeos para os nossos inscritos mas mesmo assim a gente consegue ainda fazer algumas coisas a gente consegue gerar o conteúdo a gente consegue gerar algo de novo e o melhor sem fake news os canais botafoguenses a grande maioria vamos colocar assim eles não trabalham com fake news eles não trabalham com fake news eles trabalham com veracidade e isso é um privilégio para o torcedor porque se você pega outros canais de outros clubes de outras situações alguns canais até mesmo grandiosos você vê muita fake news para chamar a atenção e aqui dentro do botafogo a gente quase não vê a gente só vê um trabalho sério um trabalho profissional um trabalho que engrandece essa estrela solitária e me dá muito orgulho saber que eu faço parte de um grupo que trabalha em prol de uma instituição centenária e tão grandiosa como o botafogo porque a gente trabalha com torcedor diariamente a gente não tem final de semana não tem sábado domingo feriado não tem nada a gente tem trabalho a gente foca no trabalho para trazer sempre as melhores informações para os alvinegros Wellington obrigado pelo seu convite valeu por você ter me chamado aqui para participar desse vídeo e quando precisar é só chamar tamo junto beleza esse aí foi o Thiago Frank muito obrigado TF pela participação no vídeo cara que tem sido muito importante aí na mídia alvinegra falando em gente importante eu não posso deixar de falar dele o Cadu do Fogão Net o Fogão Net que vem fazendo um trabalho também muito bom durante essa pandemia inclusive dando voz e compartilhando as lives da galera eles estão sempre fazendo um trabalho muito bom lá e isso contribui demais com o trabalho em geral na mídia independente alvinegra Cadu e exatamente sobre isso eu venho te fazendo duas perguntas né cara como é que vem sendo esse seu trabalho de monitoramento das lives já que o Fogão Net vem produzindo material em cima das lives que vem sendo realizadas no Youtube como é que está sendo esse trabalho para poder observar tudo para poder juntar tudo isso e fazer matérias e também te pergunto cara se com esse crescimento né da mídia independente alvinegra se você percebe se você acha que as mídias independentes do Botafogo estão ganhando mais credibilidade e mais notoriedade durante esse tempo aí de pandemia Cadu Fala aí Wellington beleza sou Carlos Eduardo jornalista e colunista do Fogão Net respondendo a sua pergunta sobre o acompanhamento das lives cara tem sido uma loucura isso aqui durante esse tempo aí de quarentena acontece às vezes de ter 5 6 lives acontecendo ao mesmo tempo ou muito próximas né a gente divide a nossa equipe na redação para fazer o acompanhamento né e para subir as matérias às vezes uma entrevista uma live tem 2 horas de duração né a maioria aproximadamente de 1 a 2 horas e às vezes uma entrevista dessa rende 3 4 matérias então a gente tem se dedicado bastante e isso é um compromisso que a gente tem quase que diariamente né todo dia tem live é então tem comprometido muito nosso tempo de trabalho e tem sido muito interessante porque a torcida do Botafogo ela está consumindo tudo né não tem futebol não tem não tem contratação então é o trabalho das mídias independentes é seja no youtube no twitter seja em qual for é a rede social tem sido muito importante porque o torcedor do Botafogo está consumindo né ele precisa ele sente falta e pegando carona nisso certamente o essas mídias durante esse tempo ganharam credibilidade muitas já tinham credibilidade para a torcida do Botafogo né que já que já acessava já tinha uma proximidade muito grande e prova disso são os grandes portais né sites de jornal portais importantes na internet que estão repercutindo essas entrevistas no youtube né principalmente e dando os créditos acho isso muito bacana acho que é uma tendência para o futuro cada vez mais isso acontecer e eu acho que a torcida do Botafogo só tem só tem a ganhar com isso né ganha os profissionais que estão ganhando visibilidade uma visibilidade nova diferente e a torcida do Botafogo também que só tem a ganhar com isso valeu abraço cara saudações alvinegras para todos maravilha esse aí foi o Carlos Eduardo Cadu lá do Fogão Net muito obrigado também pela sua participação aqui Cadu que faz um trabalho realmente muito bom lá no Fogão Net contribui muito realmente para informar os torcedores alvinegras e também para compartilhar o nosso trabalho em geral da mídia alvinegra ele sempre coloca lá dando os créditos isso é muito importante também para todo mundo meu último convidado mas não menos importante para fechar com chave de ouro o Camisa 10 meu grande amigo Fabiano Bandeira Fabiano que está aí com o seu canal no YouTube também fazendo lives especialíssimas batendo números muito bons ele chegou aí estava com o canal há pouco tempo já bateu aí mais de 4 mil inscritos no seu canal Fabiano Bandeira e eu te pergunto exatamente isso Fabiano como é que você vem acompanhando o crescimento do seu canal aí nesses últimos dias nesses últimos meses nesse período de pandemia você vem feito esse trabalho especial e também a repercussão já que algumas das suas lives viraram matérias viraram notícias e pautaram o grande site de grandes portais esportivos do Brasil e destaca aí para a gente alguma live especial alguma que dê uma repercussão muito grande que você possa passar para a galera aqui que está acompanhando o nosso canal Fabi Fala galera eu sou o Fabiano Bandeira é uma honra participar aqui no canal do meu amigo Wellington Arruda se inscrevam no canal dele se inscrevam no meu canal o canal Fabiano Bandeira e o El me perguntou a respeito da sensação de ver o meu canal as lives especiais gerando pautas em grandes portais é maravilhoso porque é um trabalho árduo um trabalho que a gente faz com muita luta muita dedicação com muito amor ao Botafogo e ao trabalho e quando você vê o seu canal que é a respeito de um clube só gerando matéria na mídia tradicional acaba sendo ali uma espécie de cereja do bolo não que nós pensemos ah vai ter que gerar pauta tem que ir para porque a gente fala tanto da mídia convencional nos nossos canais a gente rebate tanto algumas informações algumas opiniões que também não dá para ficar idolatrando mas faz parte do trabalho e realmente quando você faz uma entrevista como eu fiz com Carlos Augusto Montenegro e isso vai para todos os grandes sites para as televisões trechos dos vídeos passando com grandes canais de esporte realmente a sensação é boa é uma sensação de trabalho bem feito o torcedor entende isso é bem legal e eu estou muito satisfeito com o crescimento contínuo do canal Fabiano Bandeira agora nós passamos recentemente dos 4 mil inscritos eu falo do Botafogo lá no canal exclusivamente há poucos meses e o feedback tem sido muito bom a entrevista com o Montenegro naturalmente já geraria notícias em vários lugares até pela figura que é o ex-presidente do Botafogo e atual nome forte do clube em relação a uma série de fatores então por mais que eu tenha ficado muito feliz e tenha postado até pelo marketing pessoal pelo marketing do canal nas minhas redes sociais todas as matérias que saíram em relação ao Montenegro na entrevista que deu lá no canal eu não fiquei surpreso eu imaginei que pudesse acontecer pela forma como o Montenegro sempre deu as declarações dele mas eu fiquei muito feliz com matérias geradas através do Somália Wilson Goiano e principalmente do André Chame que é um dos membros do corpo jurídico do Botafogo na transição para SA ainda não tinha feito uma live e eu pensei no André falei vou convidá-lo vamos falar aqui um pouco a respeito de Botafogo SA e a fala do André saiu em alguns grandes veículos é interessante porque ele não está aí de frente na mídia toda hora tem feito um trabalho muito correto e muito discreto em relação a Botafogo SA e ficou ali no meu canal por algum tempo explicando várias situações que envolvem a transição para o clube empresa e isso gerou pauta aí também na mídia tradicional então eu fiquei bastante feliz agora é continuar trabalhando muito eu tenho feito lives diárias é claro que daqui a pouco esse boom das lives vai diminuir e eu vou ter que me adaptar a isso também mas é um momento de crescimento um momento de solidificação e eu estou extremamente feliz com o caminhar do meu canal tem muita coisa para acontecer ainda e eu espero que haja esse crescimento que esse crescimento contínuo não pare obviamente por isso por isso contínuo quero mandar aqui um grande abraço ao Wellington a todas as mídias do Botafogo as pessoas que estão trabalhando duro e batalhando para informar o torcedor alvinegro e opinar também com muita credibilidade em torno do Botafogo teve até um exemplo recente aí da matéria esquisita que saiu num grande jornal e a força do torcedor alvinegro e do pessoal das mídias alternativas botafoguenses fez com que o título da matéria fosse modificado isso mostra também nossa força competência e credibilidade valeu muito obrigado aí um grande abraço um grande abraço a todos e claro sempre saudações alvinegras tá aí o grande Fabiano Bandeira grande amigo cara que tá fazendo um trabalho também espetacular bom galera esse aí foi o nosso vídeo sobre as mídias independentes do Botafogo vocês puderam ver aí na palavra de cada um dos nossos personagens de hoje quero novamente agradecer ao Diego do Fogo na Rede o Cadu do Fogão Net Fabiano Bandeira Daniel Brown Tiago Franklin que participaram aqui com participações muito especiais trazendo um vídeo aí pra gente então foi muito bacana poder ouvi-los isso daí mostra um pouco da força na mídia independente alvinegras você torcedor sempre reclama de espaço na grande mídia aí ó cinco exemplos de profissionais super competentes de profissionais sérios de profissionais que não usam de fake news para crescer no seu trabalho faz um trabalho correto e um espaço destinado exclusivamente para o torcedor botafoguense consumir e ele consome bastante mas o dia que você achar que não tem espaço na vida de mídia não tem informação você tem aí o exemplo de caras a seguirem de caras para poderem te dar opiniões sensatas poderem te mostrar conhecimento te darem notícias enfim é um leque de opções cada um no seu estilo o Botafogo muito bem servido de mídias independentes olha que eu nem peguei os números de acesso aos sites fogão net e fogo na rede mas só esses nossos personagens aí de rede social eles alcançam aí um número superior a 340 mil pessoas é impressionante 340 mil pessoas que eles alcançam aí só de seguidores inscritos enfim sem contar o alcance que eles devem ter com cada postagem com cada vídeo cada story enfim é algo realmente muito maior uma mídia que trabalha para o Botafogo uma mídia exclusiva para o Botafogo que trabalha com seriedade há um tempo atrás o clube não levava isso a sério a gente mostra aqui um trabalho sério um trabalho profissional e um trabalho que em meio a essa pandemia com tudo parado fica aí expondo a marca do Botafogo fazendo a marca do Botafogo está sempre palada está sempre ativa as redes sociais está sempre lá com os maiores assuntos comentados fazendo campanhas enfim é um trabalho de formiguinha mas que também ajuda demais a manter sempre a marca Botafogo viva e ativa aí nas redes sociais pelo Brasil e pelo mundo beleza? espero que você tenha gostado do vídeo eu me amarrei demais de fazer mais uma vez se inscreva aqui no canal participa com a gente deixa seu comentário aí do que você achou do vídeo deixa seu like e galera mais uma vez muito obrigado aí por ter chego aí batido a meta dos primeiros mil inscritos aqui no canal do Wellington Arruda eu agradeço demais a você valeu? tamo junto acompanha sempre a gente ative as notificações e até a próxima valeu! Tchau!